e é meus amigos não é só de sorte que vive o homem não velho já faz um tempo que eu ando tentando pegar um mega raro aqui no allstar e eu não consigo desde a atualização eu não consigo pegar nenhum mega raro então já posso falar que eu tô praticamente vai mano umas duas semanas sem pegar qualquer mega raro e foi daí desde então que eu coloquei na minha cabeça que eu iria farmar a maior quantidade de gemas possíveis iria sim conseguir finalmente o mega raro e daí mano eu falei cara nunca me aconteceu isso de eu precisar juntar 2.700 gemas e cara apareceu a oportunidade de pegar o scanouro e eu falei será ele será ele e vocês podem ver minha pena ali de 50 né pra 60 então mano se você ainda não é inscrito no canal ativa as notificações aí se inscreva e já deixa aquele likezão pra pra mano pra me consolar e que velho vai ser o último de 450 se não vim agora eu já não sei também quer ver quem tipo ainda vou ter que tirar mais uma se não vim eu vou ficar muito aaaah é que não tem como não vir tá ligado nossa mano ó aí é trash hein rapaziada 2.700 gemas bom fazer o que faz parte desta vida desta loucura de dizer que não te quero viver tantas aparências na 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 as vezes tá bom ai sobraram 321 gemas é pois é essa é a vida viu rapaziada que porcaria viu porcaria mano porcaria porcaria então tá já deu tudo porcaria vou fazer o seguinte vou pegar o escanouro porque eu precisava pegar o escanouro e eu vou usar todos que eu peguei vou alimentá-lo e eu quero ver até onde ele vai chegar alimentar senhor nossa já tá levo 26 27 29 30 31 meu deus 33 34 35 36 37 deixa eu ver se eu não tô alimentando errado não deu 37 leves com tudo isso meu deus do céu e é conseguimos agora eu tenho um escanouro mais um cara ainda ainda se pá até para rodar alguma coisinha mas né gastando tudo né gastando tudo agora em que vem aquele negócio talvez eu precisava fazer isso não porque talvez a gente poderia ter usado o itigo né porque eu mas eu acho que o escanouro ainda acaba sendo melhor do que o itigo vocês podem ver que a escala de dano é mais ou menos para ele ali parecida então eu vou fazer o seguinte vou tirar o jogo a mexe vou equipar o escanouro e vamos fazer aquele testezinho de praxe aquele teste de bonito que ele teste maravilhoso eu vou colocar uma dificuldade um pouco complicada que que eu irei fazer eu vou pegar no no último modo história que eu passei e vamos testar esse último modo história e vamos ver o que vai rolar eita parceiro entrou ali com força aqui nós vamos aqui e vamos dá-lhe vamos dá-lhe vamos dá-lhe ea 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 bom vamos lá agora a gente tem o o doido do escanouro então já vamos dá-lhe já vou colocar abuma aqui para ficar tranquilo selecionar o normal e vamos ver se eu vou conseguir passar isso aqui com facilidade comparado ao que eu passava antes é vamos ver como é que vai ser vai ser uma estratégia diferente que eu vou ter que adotar aí fazer os negócios funcionar mas mano saiu meio caro esse escanouro eu não gosto eu por mim eu queria pegar todos com 450 né mas fazer o que faz parte da vida agora a gente vai ter que farmar novamente com aquele método que eu mostrei para vocês método joãozinho de qualidades e vamos dá-lhe bom nós precisamos aqui quando abuma quando quando girar ali atualizar atualizar abuma agora eu não lembro se dá para colocar o escanor se dá se dá 600 de money tá ele ataque em cone ser meio perigoso mas dá para colocar ele aqui ó só que se eu colocar aqui não vai dar o range suficiente alto numa situação e complicada porque aqui eles já vão tá mais lá para o final e ela cento e pouco de dano não vai dar hit kill não é muito perigoso colocar aqui é não vai dar nem para colocar ele por enquanto ok deu deu para virar ficar com o ítigo mas não sei não sei não tô meio preocupado ó tá deu para colocar o escanor e o ítigo boa acho que agora acho que agora já não não passa tanto ó a escanor 136 com 3 de coisa é com 3 de ataque speed é para começo escanor é bem melhor por causa da velocidade de ataque dele só que ele é um pouquinho mais caro isso acabou quebrando as minhas pernas mas pelo menos o escanor é baratinho para upar velho ó o ítigo já é mais caro mano ele é um ele compensa muito mais velho muito mais e ele já tá aumentando o dano dele ali que vocês já estão vendo já é porque a cada round o escanor ele aumenta o dano dele então mano isso vai ser muito bom eu eu nem vou colocar tanto Mustang tá ligado só vou colocar um aqui para matar os aéreos e depois eu vou deixar o resto tudo com escanor mano vou vou chutar o balde com força eu quero ver o poder desse cara velho quero testar o verdadeiro porque eu gastei 2.700 genas tem que valer porque eu acho que ele vai me ajudar de verdade zica mesmo agora nos modo história então já vamos olha aqui o range dele velho o bicho é um monstro velho já vou deixar só ele por enquanto ele já dá conta vou focar em um pá bom a diferença que antes eu colocava o o o o Mustang e o Mustang ele é muito caro para upar e eu preciso sempre upar porque porque vêm os poderosos e como ele já tá tipo assim um nível mais avançado ele já tanca os poderosos então eu fico mais tranquilo tá dando 500 e pouco por ataque 3.5 de ataque speed que passa que o ítigo dá uma ajudada seu ataque dele é muito bonito né velho eu acho que eu tava pensando talvez dar uma upada no do ítimo mas eu vou ver talvez seja a questão de colocar um outro escanor duzentinha aqui para upar eu tenho é que na verdade eu tenho que colocar os escanor vou colocar ele para atacar em último o mais rápido possível porque os escanor eles vão ganhando é dano por wave a cada wave que passa eles vão ganhando tipo vão tirando mais dano tá ligado eu vou colocar escanor em tudo meu filho e eu preciso colocar o Mustang vou colocar o Mustang aqui preciso colocar o Mustang para o Mustang bater nos aéreos vem com os aéreos eu acho que os aéreos não estão vindo com os aéreos não estão vindo nem com tanta vida viu então vamos deixar assim dar um upgrade para dar um daninho a mais já era esperar aqui pronto aí agora que que a gente começa a fazer não é você não meu filho a estrela tá aqui ó já vamos para o escanor mano será que só de escanor a gente passa com os aéreos os aéreos eu fico tranquilão tá ligado não me preocupo tanto não quanto de dano mil e tarará que já tá com 1421 tá vou te aumentar no máximo que daí tu dá o dano que tu tem para dar lá em cima tá dando 6 mil de dano aqui tá dando 3 mil a mano já não vai passar mais nada velho só talvez o Mustang para começar a dar dano nos aéreos desde aqui tá ligado que eu vou para o Mustang que daí ele já limpa os aéreos tranquilão aqui já vamos para para o o máximo aqui só falta mais um e é isso aí três escanores fazendo a festa eu quero posicionar meu meu Zerwin mano colocar isso aqui no máximo Nossa velho ó cara os bichos tá dando um dano gigantesco vamos lá vai girar agora tá vou colocar o Zerwin agora vou tentar colocar aqui para tentar pegar aquele lá que bom que pegou tudo assim aí é que maravilha então já vamos lá Shinzo já vamos vender aqui já vamos usar o próximo Shinzo que era só Scanor olha isso velho só o dano entrante deixa eu ver quanto de dano esse daqui tá 12 mil esse daqui tá com quanto 6 mil e pouco pera aí que já já o negócio já já o negócio esquenta quero ver o buff do Irving certinho bonitinho cheiroso tá aqui por enquanto é que eu não peguei nossa dezessete mil aqui dezenove mil a cada cinco segundos mano tá que lá merda que é uma máquina de pura ignorância mano pura ignorância dezenove mil oitocentos e noventa um que eu coloquei tipo por agora tá ligado um que que né de dezoito mil que não vai tipo ganhar mais aumento é não ganhou eu vou falar aquelas coisas porque eu preciso de mais tempo para poder mas mano os personagens não estão passando daqui velho é uma máquina que eu falei para vocês é uma máquina de pura ignorância velho ainda dá para eu dar upgrade nesse daqui mano é muita ignorância de dano cara é muita tipo ele dá hit kill em todos o Mustang aqui para dizer bem a verdade ele tá só para matar os aéreos né a única função dele então os aéreos tá passando aqui ele vai atacando os aéreos é isso aí é isso aí não passa não passa um ataque um ataque limpa tipo uma mano eu lembro que quando eu passei mano foi foi eu senti um pouco dificuldade o problema é que quando ele chega nesse estágio ele ele tipo assim ele como como eu falo de uma maneira mais bonitinho ele demora mais para atacar então né aí é um é um negócio entendeu eu quero ver se eles vão dar conta de matar o boss deixa eu ver quanto de grana que é para ti e eu não posso perder o meu negócio é 1.500 eu não vou conseguir te upar então eu vou para o ítimo quero ver quero ver só de olhar ali eu já acho que já deu mais dano do que a outra vez que eu fiz tá eu já acho que já foi mais danoso eu quero ver até onde o boss vai chegar mano o boss já perdeu quase 100k de mais de 100k de vida né só tá com 350 velho 300 meu amigo do céu inteirinho imoral 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 velho imoral esse boneco é imoral valeu a pena até essas 2.700 gemas isso porque meu escanô ainda não tá nem no máximo tá ligado porque eu sei que ele ganha mais damage por wave eu tenho que upar ele agora né tem que dar um agradinho nele dar uns biscoitinho ali para ficar forte deixar deixar ele conversar com a merlin um pouquinho aí ele fica mais feliz tá ligado e cara que personagem absurdo velho que personagem absurdo escanô aquele tá ligado começar as teorias de escanô aqui já mas rapaziadinha é isso mano mais um vídeo usada top para vocês espero que tenham gostado gostou like para fortalecer a firma então tamo junto até o próximo vídeo é nóis valeu tchau e volta e 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